Mais um ano se passou e tá chegando o Natal E como sempre, família reunida, competição de quem é mais falsa E ainda tem um que aturar minha tia perguntando Cadê os namoradinhos? Tá no inferno! Eu não entendo porque todo ano tem que ser a mesma coisa Porque dessa vez simplesmente não ignoramos ovo a pasta Se colocamos ovo no arroz Vai ter ovo sim! Ovo vai ter! Sem falar no famoso amigo secreto Ano passado eu comprei o perfume porque eu tirei o primo da minha prima E ele não costumava muito tomar banho, sabe? Até aí tudo bem O problema foi que eu ganhei um desodorante Pelo amor de Deus, todos os dias eu lavo meu sovaco Mas o pior marido idiota da minha vizinha Todo ano que eu vou na cozinha ele vem com a mesma piada Minha camiseta é pra ver o papo Tá socando o seu? A sorte disso é que eu tenho a minha prima Caroline Ela é igual a mim Desempregada, odeia todo mundo e também é odiada da família Só ela me entende Graças a Deus Sabia que deve fazer um efeito incrível na foto com uma peneira? Gente, é muito fácil, não tem muito segredo, tá? Você vai colocar a peneira na frente da câmera do celular Fica melhor na câmera frontal, tá gente? É importante que você ligue o flash e dê um zoom na foto, tá? Deixa ela mais afastada e dê um zoom O efeito vai ficar melhor e vai dar muito certo Agora olhem esse resultado incrível Rico, quando ele pega pisca-pisca, ele faz o quê? Ele decora a parede O que é que ele escreve? Feliz Natal? Não, Merry Christmas Porque ele é chique, não é Feliz Natal É Merry Christmas Ele sabe inglês porque ele fez o CCAA O pobre, ele pega o pisca-pisca, ele faz o quê? Ele dá duas voltas, assim, na árvore de Natal Que é o que deu de pisca-pisca pra fazer Ou o que deu pra aproveitar dos 580 metros Que ele amassou dentro da caixa de sapato A música do Natal de Rico é o quê? A do pobre é o quê? Então é Natal Num rádio? Não, num carro de som Fazendo propaganda Porque em cidade pequena é assim Os carros de som com propaganda de cor do Natal Começa no São João Aí fica mais ou menos assim Então é Natal O supermercado Nunes tem as melhores ofertas A festa cristã Tomate, 1,79 Do velho e do novo Mamão papai Aí eu coloquei Eu achei que foi incrível Me corre com o zinho Seu bostinho Vamos tá botando, hein Botando Vai, vai, vai I'm sorry, I'm sorry É o cabeça de piques Vem pro fight Opa Tá tudo de boa, gente Amigão É que é o doce de morango, né Não é a fruta morango Se você quiser, você tinha um gosto forte de morango E daí você pegar o morango, a fruta E ferrar a tua guela Só um minutinho Eu vou dar um call Minha agenda apertada Não permitiria Quatro horas Hora de auto-compaixão Quatro e meia Contemplar o abismo Cinco horas Solucionar a fome do mundo E não dizer a solução Cinco e meia Maiar o corpinho Seis e meia Jantar comigo Não dá pra cancelar outra vez Sete horas Lutar contra o meu lado bom E vencer Ocupado Bom, se eu terminar a luta até as nove Era só depois eu deitar na cama Olhar pro teto E até mergulhar lentamente Na demência Mas com que roupa eu iria? Cafona Apertado Fora de moda Isto é ridículo Se eu não achar nada decente pra vestir Ah, eu não vou Oh Ah Hum Não vou e pronto Beatriz, qual que é o problema dele estar sentado nessa cadeira? A cadeira não é sua É só você sentar na cadeira do lado Não precisa ser ignorante nem irônica com o seu colega Você pode dar licença que eu tava sentado aí? Não, querido Eu não comprei esta cadeira Mas eu não sei se você tem olhos para ver O meu material já estava aí Antes de vossa excelência chegar Mateus, senta direito Arruma essa postura Vai ficar com a coluna toda torta Sem lápis de novo, Pedro Gente, vocês não podem esquecer coisa básica Mariana, me empresta sua pasta de dente de novo Vocês não podem deixar pra fazer tudo em cima da hora Você já fez o relatório de amanhã? Que? Só vou fazer amanhã Não, não tem isso não Vocês têm que participar das atividades em grupo Eu não vou participar de Amigo Secreto Porque eu não gosto de você E com a sorte que eu tenho Eu vou te tirar E se eu tirar você Eu vou te comprar uma passagem Pra casa da puta Help Spider-Man Oi, bananas Oi Vocês já almoçaram? Nem me esperaram? Desculpa, antes de ir pro almoço Oi, Alberto Ceciliano Oi, Cecílio Oi, Alberto Ceciliano Oi, pai, faz logo, faz logo Eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô morrendo de fome Ah, Mariana, chegou Chegou Vamos, Mariana, a gente tá atrasado Eu tô trabalhando agora Agora eu não posso Vai, pai, sai pro celular Me dá atenção Porque se você mexer comigo Tá mexendo Com a casa de maribondo E comigo é assim Pau é pau Pedra é pedra Yuricuri é coco Réveillon vai ser lá em casa E vai todo mundo, hein Vai ter ceia, champanhe Vai ter música Quando der meia-noite A gente vai brindar Vai comemorar Meia-noite Um Eu vou mandar todo mundo Pra puta que pariu Vou fechar a porta da minha casa Porque quem manda sou eu Mãe Já falei pra não gritar em casa Filho O almoço Tá pronto Não, gente Não dá pra desfazer Eu... Mas eu não quero desfazer Eu amei o resultado E era isso que eu queria mesmo Tirar todas as minhas bochechas Eu tirei toda a bochecha Da parte de dentro O osso O dente Eu gostei muito do resultado Você sabia que aniversário Faz bem pra saúde? Estudos recentes apontam Que quem faz mais aniversário Vive mais E olha Ganhei um descontinho No iFood De 15 conto Já vou chamar logo o Mac O Mac Frete 57,90 Ah, que sacanagem Ensinando gírias pra minha mãe coreana Ô, mãe, eu sou eu Eu sou eu, mãe, eu sou eu Sou a mãe coreana maloqueira Eu sou a mãe coreana maloqueira Eu sou a mãe coreana maloqueira A minha mãe é da Zelle Ô, mãe Eu sou eu, Zelle Nós é Zelle, entendeu? Quer sair na mão comigo? Quer sair na mão comigo? Nós, olha, irmão Nós somos coreanos, vida louca Nós somos coreanos, vida muito boa Música do Natal de Rick É o que? Jingle bell Jingle bell Jingle A do pobre é o que? Jingle bell Jingle bell Eu quero frisar hoje sobre paciência Paciência hoje a gente precisa Pra viver nesse mundo tão caótico Nesse trânsito Só um momento, meu amor Deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui Esse mundo tão caótico Hoje as pessoas não tem paciência Uma com as outras Em casa Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui Eu queria que você Só um pouquinho da parte Já, já eu vou Sai, cachorro velho daqui Hoje nas escolas A gente não vê que não tem paciência No trânsito Ô, meu Deus Ô, meu filho Tenha calma Em nome de Jesus Cristo Leve esse cachorro fedor Ele tá aqui E a gente precisa Dessa paciência Pra gente poder sobreviver Vai brincar Ah, filho de rato Deixa eu gravar essa moleque Que ela é esse áudio Peste bubônica Eu tô dando pra gravar O que é? Fela da... Tife do rato Pelo amor Mãe, aqui tá o prato, tá bom? Beijão O Xê disse que vai lavar O Xê Não me xingou Não falou que o Xê é empregada Cadê minha mãe? Não me dá uma panelada O Xê não vai mandar eu lavar O Xê vai lavar O Xê Ah, né Daí, daí que eu lavo Daí, não Tá errado isso aí Não, nunca foi fácil Não é fácil assim não, truta Não é fácil assim não O último amigo que eu coloquei aqui Eu tô com uma cicatriz até hoje Na facada que você me deu Não, eu vou chamar o pai Não, não tá certo essas ideias não Tá muito fácil, sério Vou pegar uma bacia Que eu tenho ali cheio de gordura Vou dar pra você lavar também Você vai lavar? Vai? Ah não Roubaram a minha mãe Roubaram 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri